Fim É a mais pura mistura do cheiro e do amor Quem, quem sabe um dia a gente se encontra lá Com amor e troças nos dias de carnaval Sentir a alegria de poder estar Sentindo a magia no meio das rosas Fantasia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sim, é um jardim muito endereirante Com mil e um lances de brilho e de cor É a mistura mais pura É a mais pura mistura do cheiro e do amor Oh, oh, oh E quem, quem sabe um dia a gente se encontra lá Com amor e troças nos dias de carnaval Sentir a alegria de poder estar Sentindo a magia no meio das rosas Fantasia Fantasia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sim, é um jardim muito endereirante Com mil e um lances de brilho e de cor É a mistura mais pura É a mais pura mistura do cheiro e do amor Oh, oh, oh Quem, quem sabe um dia a gente se encontra lá Com amor e troças nos dias de carnaval Sentir a alegria de poder estar Sentindo a magia no meio das rosas Fantasia Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Amém.